Galera, morte por morte, a gente já viu que o I6 já chegou próximo a morte várias e várias vezes, cara. Mas essa que vai rolar aqui foi a pior, a maior batalha que ele teve que enfrentar. Inclusive, ainda nem apareceu no anime, tá? Então, se prepara aí pra gente conferir tudo o que aconteceu nessa batalha aqui. Vamos lá! Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Binus e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mesmo sendo um dos caras mais bravos do anime, o dono do Balance Breaker, que tem o de Drake, o Dragão Celestial. Agora, a gente sabe que o Isei também passa pelos seus lados ruins. Ele também tem todos os lados mais dramáticos, né? O lado de derrota, literalmente. E já chegou perto de morrer várias vezes. Isso é certo pra gente. Mas dessa vez, galera, foi uma coisa mais profunda do que a gente esperava. O Isei pode simplesmente ter partido dessa pra melhor, de verdade. E tudo isso vai ser explicado aqui pra você. Mas antes, não esquece. Garante aquele like brabo e a sua inscrição também aqui no canal, que é muito importante pra você sempre ficar ligado e receber direto as notificações dos vídeos aí na sua telinha e vim correndo assistir, hein? Vamos lá, vem comigo. A facção do herói, depois da sua derrota em Kyoto, se cansou de seguir os pedidos de Office, enquanto procurava usar o poder do Deus Dragão do Infinito pro seu próprio fim, trazendo um acordo com Hades pra poder usar o Samael pra obter o poder da Office. Vale também sabe disso através das suas próprias conexões e enviou a Office, já que ele tem um interesse aí no crescimento atual do Imperador Dragão Vermelho. Durante a celebração da promoção do Diabo de Classe Média lá de Rias Grêmory, a facção heróica emboscou o clube de pesquisa de Oculta e também a Office, bem como LeFai e Pendragon, que foram enviados por Vale pra proteger eles lá também. Mas galera, Calcal e George emboscaram todo o grupo transportando eles, teletransportando eles pra uma dimensão artificial, com George liberando magia de fogo e Office negando isso daí, né, mano? Então, Calcal tentou esfaquear ela pra poder derrotar ela de fato com o Seologinos, mas porque ela era do infinito, acabou não sofrendo nenhum dano. Nesse momento, Caio convoca a Vale pra poder se localizar ali, trocando com Vale e mandando Fenrir pra luta contra outros membros da facção do herói. Calcal vendo isso acontecer, ele convocou Samael, justamente pra que ele devorasse a Office e também quando começou a esgotar o seu poder do clube de pesquisa, Hiden e Vale atacaram Samael pra poder tentar liberar a Office. Mas todos os seus ataques foram completamente devorados por Samael, cara. Não tinha como. O Calcal revelou nesse momento o seu Balance Breaker. E ele usou um dos Orbs pra poder destruir a antiga Durandal de Xenovia e depois desfez a Orbs pra poder formar como uma espada e esfaquear ela, né, cravar nela e acabar matando ela. Toda a turma enfurecida começaram a atacar Calcal, mas tudo que ele fez foi usar o outro Orbs pra poder selar os poderes da Fias, cara. Kuroko e Lefai também estavam tentando atacar ele, mas aí ele fez o quê? Usou outro Orbs pra poder teletransportar esse ataque. Ele também teletransportou a Kuroko e a Fai pra perto da Ásia, que obrigou o Issei a usar o seu Sonic Pulse pra poder interceptar ele de fazer isso, que acabou ferindo até ele com uma grande parte devido à armadura leve que ele tinha. Azazel e Vale tentaram ajudar ali, lutar contra o Calcal, mas ele usou o Olho da Medusa pro Azazel pra poder enfraquecer justamente acabando de derrotar o Azazel de vez. O Vale, enfurecido com isso, tentou explodir o Calcal com seu poder demoníaco, mas mais uma vez o Calcal evitou isso usando outro Orbs pra redirecionar o ataque e Kuroko interceptou esse ataque. Só que isso acabou deixando ela muito ferida nesse processo, cara. Isso não era algo que ela aguentava segurar. E ainda mais enfurecido, o Vale não parou por aí e tentou outro ataque, só que o problema é que dessa vez o Calcal usou o Samael pra derrotar o Vale. Mas, ainda assim, não acabou, cara. O Vale tentou de tudo, tentou parar o Calcal usando as tropas de Cavaleiros do Dragão que ele tinha, mas o Calcal destruiu todas as tropas facilmente com os seus Orbs. E quando o George recuperou o poder de Orbs, o Calcal disse pra os seus adversários que os Green Reapers começariam a chegar logo. E chegou o momento. Quando eles foram convocados, o grupo tentou lutar contra os Green Reapers. Le-Fi teletransportou a Xenove e Irina pra que elas pudessem avisar as três facções restantes sobre essa situação que tava rolando. O Issei, então, usou os seus poderes pra destruir o dispositivo de barreiras que tava localizado no teto. Junto com isso, os Green Reapers também, que estavam cercados com ele, se moviam em forma de luta, né? Queriam lutar contra ele do lado de fora do hotel. O Issei aumentou, então, os seus poderes quando o Siegfried apareceu junto com os Green Reapers, que acabaram atacando o Issei mesmo que ele tenha acabado com eles facilmente. Pluton, então, se rebelou. E enquanto o Azazel tava em batalha, né? Enquanto ele tava lutando com o Siegfried, que tava ganhando vantagem trapaceando pros seus Cavaleiros Dragão, ele colocou uma névoa pra poder teleportar mais 300 Green Reapers pra dentro da batalha, cara. Enquanto isso tudo tava acontecendo, o Issei usou um poder na Rias pra poder reestabelecer a aura dela. Permitiu a ele usar o Blaster Bispo novamente. E ele usou pra destruir todos os Green Reapers que estavam vindo. Depois disso, Shauba apareceu com o Leonardo. E até forçou o Leonardo a usar um Balance Breaker temporário, instável, pra poder criar antimonstros gigantescos que Shauba planejava lançar no mundo. A ativação do Balance Breaker acabou desestabilizando essa dimensão artificial que eles estavam aí. Uma vez que os membros da facção heróica têm o Leonardo de volta, eles pegaram o garoto e se teletransportaram. Shauba começou a atacar o Vale nesse momento. E agora, junto com o Kuroka, todos estavam tentando se reunir pra se teletransportar, com o Issei ficando pra trás pra derrotar o Shauba, cara. E ele queria recuperar a Office de todo jeito. O Issei, nesse momento, equipou sua promoção cardeal, Carmezim, usando pra sobrecarregar a Shauba. Em seu desespero, o Shauba acabou fazendo o quê? Usou uma flecha coberta com sangue de Samael, que originalmente tinha planejado pra usar contra o Vale, justamente pra derrotar o Issei que ele fez isso. E nesse momento, o Issei mesmo foi afetado pela maldição. Mas ainda assim, ele ainda tinha um momento que podia derrotar e matar o Shauba, enquanto ele recuperava a Office. Só que o veneno começou a se alastrar. O veneno de Samael era muito forte e começou a afetar ele mais severamente. Quando, aparentemente, ele morreu. Simplesmente morreu. O corpo dele foi completamente destruído. E enquanto o grupo de Rias chorava a morte aparente do Issei, a última chama de esperança se acendeu, galera. Na realidade, a gente pode dizer que ele tinha sobrevivido. Mas sem o corpo. Ele selou a sua alma aí em outra dimensão. E devido a essa maldição, o corpo dele ter sido destruído, o grupo dele meio que tentou de tudo obter respostas sobre a possibilidade dele estar vivo ou não. E visitaram a Juca Beuzebub. Enquanto eles estavam lá, eles também conheceram Siegfried e os restos da antiga facção dos demônios, que veio pra dar uma oferta ao Ajuca, pra poder se unir à brigada dos demônios, à brigada do caos, e queria o seu poder de volta. Embora, a princípio, o Ajuca até aparecesse interessado, ele rejeitou a proposta, mano. Ele não quis entrar. E isso deixou a galera enfurecida. Todos os outros velhos demônios ficaram boladões e atacaram o Juca. Só que isso não foi um problema, já que ele conseguiu facilmente usar a fórmula Kankara que ele tinha, que lhe permitiu controlar todos os poderes demoníacos que tentaram atacar nele. Depois disso, Yuto Kiba apareceu pra desafiar o Siegfried. Era uma luta pra tentar justamente matar o Siegfried e assim se vingar pelo seu companheiro Issei. O Siegfried, então, usou o doping especial que ele tinha pra aumentar o seu poder, o seu coração de dragão, que lhe permitiu suportar uma aura muito maior de camada de dragões de Grunt. Mas enquanto ele sobrecarregava, o Yuto avançou e cortou o braço dele fora. Depois, o Yuto levantou uma das pedras da maldição do Issei, que se converteu em Ascalon, que o Yuto usou pra forçar o Siegfried pra sua parte defensiva durante esse grande duelo. Já que todas as meninas também receberam isso, o sopro do Issei, basicamente, a Asia destruiu os braços do Siegfried, deixando ele sem defesa alguma. Então o Yuto aproveitou isso pra poder empunhar a espada nele, mano. Apunhalou ele de qualquer jeito e garantiu a vitória. O bom é que o Yuto também foi escolhido depois disso como novo portador de todas as espadas demoníacas, cara. E depois disso tudo acontecer, galera, eles receberam a notícia de que a alma do Issei ainda tava viva. Todo mundo ficou cheio de alegria querendo, né, salvar o próprio Issei. Enquanto isso, teve uma brecha dimensional que foi revelada que o Issei estaria reconstruindo o seu corpo lá durante o tempo, né, que foi feito por Orphys pra poder remover o sangue do Samael de dentro dele. E isso acabaria colocando ele contra o dogma de lacuna dimensional numa preparação pro seu confronto com Calcal no reino dos mortos-vivos. Então a gente já sabe o que vai rolar com Revanche. Pois é, nessa brecha dimensional aí, ele conseguiu recriar todo o seu corpo. E quando o Orphys retornou, junto com ele, eles voltaram pro submundo e notaram que a nobreza de Lúcifer tava tendo problemas pra poder combater os outros inimigos. Cara, o Issei, então, mais brabo do que nunca nesse momento, entrou em Revanche com Calcal pra poder derrotá-lo. Mas ainda assim, o Issei transformado na sua verdadeira forma, inicialmente o Calcal ganhou a vantagem na batalha usando o seu Orphys de Destruição pra enviar o Issei voando através de múltiplos prédios, cara. Vários prédios, ele foi batendo em um por um. Mas a carta na mão do Issei foi ativada. Ele usou a bala cheia de sangue pra poder acertar o Calcal e começou a afetar ele por causa do seu olho da medusa. Calcal enfraquecido, então, tentou usar a ideia da verdade pra poder derrotar o Issei, mas não funcionou. Ela não ativou como uma lança porque reconheceu o sonho do Issei em vez de reconhecer a ambição do Calcal e do George. Eles, então, fizeram o quê? Conseguiram escapar quando o George teletransportou o Calcal distraindo o Issei e todo o grupo Grêmory liberando uma luz intensa pra todo mundo. Em consequência desse caso aí, Calcal junto com o George e o Leonardo foram enviados no submundo de Indra. Como ele levou em cumprimento, mas prometeu devolvê-los aí pra que eles pudessem escapar do reino dos mortos devido à imensa perda de mão de obra que eles sofreram, né? Por causa das invocações repentinas e também o fato de que a maioria dos líderes que eles tinham foram assassinados. Ou seja, ele capturou a facção dos velhos demônios e a facção dos velhos heróis também se desfez efetivamente. Por fim, galera, o grupo de Krias ali se reuniu mais uma vez com o Issei e Office em segredo. E agora todos eles estavam de volta novamente. O Issei sofreu pra caramba com isso, né? Pra todo mundo que tinha perdido a esperança e se vier isso numa quinta temporada vai ser sinistro da gente ver, hein, mano? Eu aposto por você. Fala, seu otaku sinistro! Muito obrigado por mais um likezão nesse vídeo. Sempre vindo firme e forte pra ajudar a gente. Não esquece, galera, aqui você encontra muita curiosidade. Até porque esse é o meu intuito, né? É sempre tirar todas as dúvidas e trazer o melhor das curiosidades pra você, cara. Tudo que tá na tua mente aí vai ser respondido com certeza. Você pode até deixar aí nos comentários se você quiser, mano. Meu intuito é sempre informar você cada vez mais. E eu me diz aí, mano, como é que tá o hype pra quinta temporada? Deve que tá lá em cima, né, mano? Se chegar essa quinta aí, com certeza, eu tenho absoluta certeza que você vai assistir lá e vai se amarrar demais. Então agora, não pode deixar de se inscrever aqui no canal, mano. Se inscreve e ativa esse sininho pra ajudar essa comunidade aqui que tá crescendo cada vez mais e a gente tá conseguindo formar uma galera sinistra que tá sempre trocando ideia, sempre aqui interagindo o máximo possível. Vocês são brabos demais e eu agradeço demais por tudo isso que vocês fazem aqui pelo canal, hein. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês e eu te espero lá no próximo vídeo. Até mais. Fui!